Foi um homem encontrado espancado no bairro da Caema. E aí, Valéria, é muita violência, não é? Infelizmente, muita violência mesmo. Isso, olha, esse caso aconteceu na madrugada de hoje, no bairro da Caema. Foram próprias testemunhas que encontraram a vítima, que acionaram a polícia. E aí, gente, a polícia foi até o local juntamente com o SAMU, que levou o homem até o hospital, fez toda a prestação de socorro. Ele foi encontrado desacordado, ele estava com ferimentos na região da cabeça e do rosto também, e ele foi vítima de espancamento. A polícia esteve no local, fez rondas, mas até o momento não há indícios de quem possa ser os suspeitos de terem cometido a agressão contra a vítima. Também não há informações sobre a identidade da vítima, se sabe que ela está internada nesse momento no hospital municipal aqui de Imperatriz. Mas até o momento não há indícios de quem possa ter cometido a agressão e também do porquê. A vítima foi encontrada pelos moradores da região, por ter testemunhas ali, que acabaram acionando o SAMU, que fez todo o resgate e levou a vítima até o hospital. Situação triste e preocupante também, até porque não é a primeira vez nos últimos dias que a gente traz um caso de espancamento. Recentemente teve o caso de uma pessoa que vivia em situação de rua, um homem que também foi espancado. Esse outro caso foi próximo à antiga rodoviária de Imperatriz. Isso tudo levanta muito essa preocupação. Até porque a vítima é encontrada, levada para o hospital, mas ninguém é preso nos casos. A polícia continua trabalhando para tentar identificar quem são esses agressores nessas situações extremamente violentas e também para tentar descobrir o que aconteceu para que essas agressões também ocorressem dessa forma. Imperatriz Online